Dentro da cultura do hip hop, que é uma coisa muito forte, que a gente tem que dar valor. Eu preparei uma playlist com as quatro músicas, mas a triuta quer cantar comigo no Code V, que ela tem que trempar. Então nós vamos mexer muito sábio, não. Vamos mandar um som aqui, eu e meu parceiro Will. Salve! Pode soltar o nome desse som da vida. Então viva, como se fosse a última, viva, como se fosse a única, viva, como se fosse a primeira vez, a última vez, a única vida. Então viva, como se fosse a última, viva, como se fosse a única, viva, como se fosse a primeira vez, a última vez, a única vez. Então viva, como se não houvesse amanhã, do jeito que só um louco compreende uma medição. A vida é como o último avalho Deus amanhã vai ser o coração Puxa quente, glóma, febre, testa Ninguém caleta, as viram bombas Na mão de um vela O salve no rádio, incendei a outra pavela Vivinha cheia as panelas, lejo é fogo do dela Pista sufoca em seu nariz E tu passa a fé Jesus espera de quem tá sempre na luta Na voz cesta, levanta cinco, não desiste, dá rápido Porque quem mais ganha vai ganhar em forças com lutas Os produtos em cor de Jesus tem mais mentido que as curas Rebe convicções, leva as emoções Morte e a salva, os seus leões Memões e possessões, leva a más barreira da vida Peça atenção ainda bem Vamos todo tempo do mundo, vai? Este tanto tempo o mundo tem então Viva, como se fosse a última Viva, como se fosse a única Viva, como se fosse a primeira vez A última vez, é a única vida Então, viva, como se fosse a última Viva, como se fosse a única Viva, como se fosse a primeira vez A última vez, é a única vida Então, viva Aplausos